Hoje são os pais da Maia que vieram reafirmar o amor e a família. Existe uma força sem tamanho neste celebrar e é de pessoas amadas e amando o que precisamos agora, que pode mudar o que acontece lá fora, mas tudo começa dentro de um lar. Que este amor se renove diariamente, plantando a semente para o futuro, colocando mais esperança no mundo, de que só o amor pode curar. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. Meu amor, de novo a gente aqui, mais uma vez chorando com essa emoção e com muitas pessoas especiais e agora com o fruto do nosso amor, a nossa pequena. Ela não podia ser mais perfeita assim como você é. Meu sonho de vida, o meu propósito de vida, o porquê vim nesse mundo agora está completo. Obrigada por realizar todos os meus sonhos desde o dia que eu te conheci. Obrigada por cuidar tão bem dos nossos dog e filhos e da nossa menininha. Eu te amo além de mim. Você é absolutamente tudo para mim. Não me vejo sem você, penso em você o tempo todo e só penso em realizar tudo o que você espera. Quero ser a pessoa perfeita e cada vez te realizar mais e mais. Obrigada por topar tudo comigo sempre. Ninguém seria assim tão parceiro quanto você. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo e vou te amar para todos. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai, quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Meu amor, quem diria, hein, que em menos de dois anos teríamos essa renovação tão linda, especial e inesperada. Fiquei muito tempo pensando o que eu falaria nesses votos para você. Você tirou uma estrelinha lá do céu, a mais linda, e trouxe para esse mundo e me presenteou. Nossa Maia, a pequena sereinha. Eu amo seu ser, como sempre amei. Seu jeito de ver as coisas e de sempre pensar no próximo. Eu te amo infinitamente. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Obrigado.